He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Zinho! Os outros! O moleque soubeu! Eu soubeu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Eu sou um sorriso! Ah, se fudeu, porigão! Ele vai imbuir a Catrano e vai ser o cão! Vai ser o Sugoku! Vai ser o Sugoku! Não vai, ele não... Ele não consegue revidar o... Puxa-frango, véi! O ataque do cara, o Puxa-frango com seu cu! Que isso, porra! Adil, você entrou? Não, eu vou deixar matar! Adil, você tá abusado, nem perde a benção! Olha, Semizinho, você vai me desculpar, mas você é ruim demais! Não, eu tô pegando a movimentação ainda, véi! A última vez que eu joguei isso aqui foi semana passada! O filho de uma puta! Ele não joga essa porta todo dia, não! Pra tomar no cu! Pra tomar no cu! Pra tomar no cu! É muito ruim! É... Não, eu acho que não tem graça isso aí não, véi! Tem que ir pela cor do botão, um bicho analfabeto aí! Acho que você tá usando essa cara! Cara, essas lives à noite, todo mundo ficou hostil aí, véi! Cê é louco! É! Pô, que mundo! Rapaz, esse capitão tá zoeiro demais, eu vou matar outro cara! Esse capitão tá santanizado! Ih, afinou! Afinou! Lixo! Lixão! Eu vou só porque esse filho da puta tá falando merda aí, véi! Esse arrombado imundo! Falou o cara que também é ruim! É o sujo falando mal lavado! Vai tomar no cu, boca! Ai, caramba! Eu vou matar esse cara! Esse cara é o quê? Esse cara é um merda também! O cara tá parecendo uma barata, cheio de arma! Cheio de armadura! É, amigo! Eu falei pro Vitor jogar o Rogue Legacy por causa disso, né, amigo? Não tem como ruxar, não! O jogo é pior ruxando! Esse cara não dá! O cara não tem como, cara! Ah, eu te odeio! E o vídeo dele de Rogue Legacy fez questão, véi! Não saiu, eu não consigo passar nem do início, véi! Mas... Ah, vai ser uma delícia aquele jogo, véi! É o Boca que consegue imitar o Dalton, né, véi! Fica igualzinho, cara! Eu não consigo, cara! Vai! Quem puder me ajudar nos comentários aí, eu também ficaria feliz, véi! Revolta! 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 O Ana... O Ana... O Ana... O Ana... O Ana... Eu não curto muito, não, véi! Pode aí! A sobrinha tá no chat! A sobrinha tá no chat! Ai, não é, filho! É o Picasso! Você não vai usar essa porra dessa coneta, não! Vai ser só eu e você aqui na lapada! Filha da puta! Tô ao vivo não, Darkly! Tô com a sua mãe! Sim! O segredo desse jogo aí é ruxar! É! Vou ruxar! Caralho, na moral, véi! A câmera hoje tá foda, ó! É... O jogo não mudou nada! A câmera aqui tá foda! Tudo tá foda! Acontece, meu! É... É... Caralho! Vai tomar no... Tô colocando no cara e ele não vai, não! Essa porra, não! Ô, Vitor! Funciona! Não, não! Deixa eu falar sério! Vai se foder, véi! Ô, Vitor! Que é? Que é, caralho? Tá fazendo errado, véi! Tá fazendo errado! Você tem que bater no cara até o life dele acabar! Eu sei disso! Eu sei disso! Pra lhe fazer foi a mesma coisa! Eu só queria se formar até a Gozanelli e você nasceu! Que é isso? Que é isso, amigo? Que é isso, amigo? Caraca! O cara não faz nada! Esse viado que já põe nesse escudo! Apressuar, o cara aperta! E não acontece porra nenhuma! Olha! O cara tá da rua em nível 2! O Luciano, ele veio... O jogo é muito complexo pra ele jogar, véi! Não rola, não! Que ainda mais em Maceió! Não, mas que o Pokémon GO dá pra ele jogar! Porque daí... Só tem desenho! Não tem luta! Não tem que ler! Não tem que ler! E não tem luta! Cara, eu quero... Eu quero locar alguém, véi! Eu quero locar alguém! Não quer locar! Eu quero... O cara não quer locar! Eu vou aqui nas opções! É, cês ficam zoando o Vitor aí daqui a pouco! Rapaz, foi um sacrifício! Não! Foi um sacrifício pra eu tirar de dentro do Vitor! Meu pênis, rapaz! Ele locou! Eu falei pra você, velho! Filho da puta! Cês tão zoando que o cara não sabe jogar? Daqui a pouco ele põe o controle no cu aí e zera no hard! Aí cês vão falar! O seu cu é meu? Ah, isso que eu queria ver! Esse é aquele discípulo de quem, Adilson? Do Guguzinho, amigo! O cara é bobo demais! Ele vai chegar a ser... O cara desapareceu! É! O mestre do analógico no ânus, amigo! Esse é o Vitor! Caraca! O cara tá estudando pra medicina, né, velho! O seu cu é meu, seu amor! E era co... E controle arcade, viu? Nada disso! Cara, não tem a opção! Caraca!